Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha O Paris Saint Germain vai pagar um valor absurdo só para o Mbappé renovar o seu contrato E também vai pagar um salário mais alto a ele do que paga a Neymar e Lionel Messi E aí, quer saber mais? Vamos pro vídeo Após recusar vender Killebappé para o Real Madrid, o Paris Saint Germain programa uma oferta final em busca da renovação do seu contrato O plano do clube passa por oferecer um bônus aproximadamente de 100 milhões de euros para seduzir o atacante com investimento maior Com o que é realizado atualmente com o brasileiro Neymar e Lionel Messi Então, o Paris Saint Germain vai pagar 100 milhões de euros, um bônus só para o Mbappé renovar o seu contrato Neymar e Messi tem salários em torno de 40 milhões de euros por ano E o plano do PSG é oferecer um salário ainda maior para o Mbappé Então, além desse bônus absurdo, o Mbappé vai ganhar mais do que Neymar e Messi no Paris Saint Germain E com isso, o jogador francês passará a ser o jogador mais bem pago do planeta Na visão dos dirigentes do PSG, perder Mbappé de forma gratuita para o Real Madrid Vai obrigar o clube a fazer um investimento acima de 100 milhões de euros para contratar uma peça de reposição Logo, o orçamento previsto para isso seria investido na própria renovação do Camisa 7 Então, com esse bônus absurdo que o Paris Saint Germain vai pagar só para o Killebappé renovar o seu contrato Também tem seu salário astronômico que será maior do que o de Lionel Messi e Neymar e Júnior Então, o Paris Saint Germain, só para renovar o contrato, o Mbappé, por ter mais duas temporadas Vai gastar algo em torno da casa de 1 bilhão de reais E aí, será que vale a pena? Deixa para vocês aí nos comentários Valeu, falou, fui! E aí, foi! E aí, foi! E aí, foi! E aí, foi! E aí, foi!